E aí galerinha, estamos chegando a Serrita Pernambuco, 50km do pé da porta lá de casa, de lá de casa mesmo, 50.6, 50km e 600 metros. Ah, estão enganchados ali. Ficou enganchado, eu pensei que era brigando. Aí ia querer vir para cima, mas estava era namorando. 5,54, 6 minutos para as 6 horas, chegamos em Serrita. Saímos 4,51, né? 4,51, 5,54, 5,51 é uma hora. Então, em 50km, levemos uma hora. E uns minutos, uma hora e... 5,54. Levemos uma hora e... Quantos minutos? Uma hora e três minutos. Chegamos, percorremos 54km. Uma velocidadezinha boa. E aqui em Serrita, Pernambuco, galera. Para quem não conhece... Conhecerais, conhecerarais. 51km aqui no momento. E vou dar uma olhadinha se está realmente gravando esse negócio. Mas, suspeito que esteja gravando. Mas eu vou olhar aqui. Eu sou meio... Meio desacreditado do bagulho. Aí, Serrita aí, bem bonitona. Bem chiqueteira. Vamos dar uma olhadinha, uma padaria ali. Será? Eita, eu e agora fiz aí no caderno. Vou desligar a moto não, que ela está meia bala assombrada. Bem, vamos desligar. Está gravando aqui. Pronto, está piscando e está gravando. Então, estamos aqui em Serrita, 5,54 da manhã. E vamos cuidar. Ela está meio gasgando. Os carburadores não estão tão bons, não, galera. Está ruim, 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 ruim. Aí, Serrita. Estou passando aqui por... Não por dentro dele, pelo meio, né? Ali, umas casas populares. Tudo casa popular que o prefeito aqui trabalhou e fez, ó. Ah, ela é bem bonita, essa cidade aqui. Ela é bem chique. É toda... Tem a maior parte asfaltadazinha, ó. Não sei se eu entre lá, vou mostrar a vocês. Mas, que não... Depois, quando eu vim no outro vídeo, eu vou mostrar a vocês bem direitinho. Temos um parquezinho. Um jipim. Quando eu era menino, era doido para andar no jipim. E aí, vamos embora. Aqui é a entrada dela. E tem outra entrada ali. Mas, hoje, nós não vamos entrar, não. Nós vamos continuar nosso trajeto. Aqui eu vou pegar sentido Terra Nova. E não sei qual a distância de Terra Nova até aqui. Não sei se alguém conhece. Eu vou parar ali no posto e dar uma perguntadazinha. Não custa. Deixa eu quebrar a mola aqui. Então, 5 e 54, galera. Então, eu levei em torno de... Eu levei em torno de... 54, 53 minutos para percorrer 50 quilômetros. Então, eu estava fazendo isso. Eu fiz, então, a 1 quilômetro. Cada minuto eu fazia 1 quilômetro. Só que teve aquela parte mais lenta, né? E eu dei uma paradinha também. A moto apagou lá na... Na empoeira. E vice-versa. E deu zica. Mas, vamos embora. Vamos continuar. Vamos junto. Vamos juntos com esse rapaz aqui. Vamos que vamos. Desentrulhando o bagulho. Deixa eu ver se meu bagulho está aqui. Meu baú. Pode ser que ele desafregue. Daí eu cheguei em Petrolina. Eu chego em um determinado lugar sem ele já. Aí que o bicho desafregue. E aí estamos a 63 quilômetros por hora. Acompanhando esse rapaz aqui. Não sei se ele vai para Salgueiro. Ou onde é. Ele já começou a pisar aqui no freio. Essa motinha aí é uma... Uma titãzinha. Uma titã 150. Aí anda aqui. Ela me deixa para trás facilmente. KFU 9918. KFU 9918. Será que é? É. E aqui está um negócio meio liso. E é isso aqui. Não, eu quero essa parte preta não. Vou aqui pelo meio. A parte preta está muito mal assombrada. Já estou a 80. Ela está na frente aí. Terei uma casa. Essa daí é uma 150, não é uma... 125 não. Ela está subindo aí a 80 quilômetros por hora. Vou baixar a velocidade aqui que eu não tenho muito punch. A velocidade. Vamos ver aqui como é que nós fazemos. Eu já estou quase perto dele. Vou fazer a curva aqui. Eu e ele. Terei uma casa no alto do monte. E aí galera. Estamos a 55 quilômetros. vamos embora esse canto está gravando vamos parar de brincadeira que aqui não é lugar de brincadeira terei uma casa no alto do monte aves cantando nas copas frondosas e aí galera vamos embora aqui tchau tchau fui quem gostou do videozinho deixa o like, inscreva-se no canal e vamos que vamos desentrulhando aqui o bagulho vamos descendo aqui já passei de Serrita já estamos na zona rural de Serrita e vamos continuar vamos pegar para Terra Nova vamos para Terra Nova a motinha vem ali mas aquela moto ali é uma 150 não é uma 125 não pelo jeito pelo ponto que ela subiu ali aquela ladeira vamos embora anda com fé eu vou que a fé não consegue não costuma falhar anda com fé eu vou que a fé não costuma falhar vamos embora vamos deixar a moto andar aqui nessa reta andar bem ela está alcançando quase 100km por hora vamos deixar ela ir dá para o motor de perguntar aquele pessoal já que eles não estão indo trabalhar perguntar a eles qual que é a distância se eles sabiam qual que é a distância para Terra Nova mas vamos fazer o que né humildinho o açude do humildinho anda com fé eu vou pode ser que eu espere por eles e pergunte daqui a pouco mas eu pergunto lá na frente lá na frente tem uns vazinhos tem um povoado chamado mas se não der se tiver tudo ruim a estrada e tal e demorar muito eu vou abordar o o cruzamento por lá depois quando eu vim lá pra cá de petrolina aí eu venho por lá e entro aí saio em Terra Nova por outra parte mas hoje hoje mesmo de certeza confiando naquele pai nós vamos passar em Terra Nova nós vamos em Terra Nova não sei se eu vou continuar é a viagem por lá se eu não continuar aí eu posso puxar pra Barnamerim e entro aí vai em Urimamã Poço do Cercado Poço do Fumo Poço Verde Urimamã Veneza aí Trevo de Jutaí Lagoa Grande Petrolina ou então eu pego e volto pra Salgueiro e vai Cabrobó Orocó Santa Maria da Boa Vista e tal isso aqui vai dar um dia de serviço pra mim um dia de trabalho se eu não se eu abordar a viagem lá em 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 Terra Nova conforme nossos planos se eu abordar aí da Zica aí vou ter que fazer outros planos aí então galera fui e vamos ver onde é que eu vou me enfiar onde é que eu vou por onde é que eu vou fui assiste o próximo vídeo aí e aí e aí e aí Obrigado.